receita caseira para limpar o fígado você sabia que o excesso de comida e de bebida alcoólica pode causar intoxicação no fígado deixando ele lento e sobrecarregado muita gente acaba esquecendo mas esse órgão é um dos mais importantes do nosso corpo pois é responsável por metabolizar proteínas lipídios e armazenar vitaminas e minerais indispensáveis para que você mantenha um estilo de vida saudável e deixe o fígado sempre bem limpo para trabalhar de forma mais eficaz no vídeo de hoje você vai conhecer uma receita caseira muito fácil de preparar para limpar o seu fígado e antes de continuar me conta como você ficou conhecendo o nosso canal olá meus amigos como vocês estão sejam bem-vindos a mais um vídeo do seu canal preferido aqui do youtube só dicas naturais se você também gosta de dicas e receitas naturais já deixa um gostei aqui no vídeo se inscreva em nosso canal e ative o sininho para ser avisado sempre que tivermos novos vídeos espero que você goste do vídeo de hoje suco de chia com pepino e maçã para limpar o fígado de forma 100 porcento natural pois essas bebidas também têm a capacidade de ativar as enzimas hepáticas que podem ajudar seu corpo a eliminar as toxinas naturalmente as frutas cítricas como laranja toranja lima e limão aumentam a capacidade de limpeza do fígado esse suco para desintoxicar o fígado é rico em potássio e vitamina c que protegem as células do fígado de substâncias tóxicas e além de preparar esse suco você ainda pode ajudar seu fígado a desintoxicar limitando o consumo de álcool mais de 90% do álcool é metabolizada no fígado tendo boas noites de sono bebendo mais água reduzindo a ingestão de açúcar e alimentos processados comendo alimentos ricos em antioxidantes comendo alimentos ricos em probióticos diminuindo a ingestão de sal praticando exercícios físicos benefícios dessa receita fortalece o sistema imunológico deixa a pele mais bonita e saudável melhor a qualidade do sangue purificando melhor o sistema circulatório combate resfriados gripes e tosse reduz o colesterol ruim reduz a inflamação desintoxica o organismo age como anti-inflamatório natural melhor a absorção dos nutrientes aumenta a disposição no entanto uma dieta para limpar o fígado principalmente após os excessos de fim de semana é essencial para manter sua saúde e deve ser feita periodicamente a alimentação durante a limpeza do fígado é saudável baixa em calorias e com uma quantidade significativa de antioxidantes essenciais suco de chia com pepino e maçã para limpar o fígado ingredientes uma maçã além disso uma folha de couve meio pepino japonês além disso uma fatia fina de gengibre uma colher de chá de chia 400 ml de água de coco modo de preparo bata bem todos os ingredientes no liquidificador em seguida beba sem coar beba uma vez ao dia durante sete dias e aí gostou da dica de hoje então conta pra mim quantas estrelas essa dica merece e eu espero você no próximo vídeo até lá